Olá, meus caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Falamos de turismo, hotelaria, gestão e restauração. Se vocês gostam destes temas, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para ficarem a par das novidades. No vídeo anterior, falamos do organograma do hotel de grande capacidade. Hoje, nós vamos falar do organograma também, mas de um hotel de capacidade média. Mais uma vez, quero referir que se trata apenas de uma proposta e que a estrutura do organograma pode variar de acordo com a realidade de cada hotel. Então, vamos começar, como é costume, pelo diretor-geral do hotel. Ele é, então, responsável pela gestão da empresa hoteleira como um todo e tem, portanto, que ter uma visão bastante abrangente do negócio. A sua função é coordenar e otimizar os vários departamentos de forma a atingir os resultados previstos. Eu falei aqui de departamentos. No entanto, o organograma que nós vamos ter aqui não tem nenhum departamento. O que tem são secções que vão reportar diretamente ao subdiretor ou ao diretor-geral, conforme se tratem de secções mais operacionais ou outro tipo de secções que estejam ligados à empresa hoteleira, então, como um todo que eu já tinha referido. Vamos, então, agora falar na função de subdiretor. Ele reporta diretamente ao diretor-geral, como podem ver pela linha aqui do organograma, e ele vai ficar responsável pela parte mais operacional da unidade. Se falássemos de departamentos, estávamos a falar do departamento de alojamentos, por um lado, e do departamento de alimentos e bebidas, por outro. Não havendo departamentos, vamos passar diretamente às secções. E a primeira secção que nós vamos abordar é a secção de housekeeping. Então, aqui na secção de housekeeping, nós podemos encontrar várias subsecções. E chama a atenção para o seguinte. Reparem na linha que vai de housekeeping para cada uma das secções. Apesar de estar representado de uma forma vertical, elas não são hierarquicamente diferentes. Todas estas três secções reportam igualmente à governanta. Reparem na linha que sai da governanta para cada uma das secções. Está bem? Isto está na vertical por uma questão de espaço. Então, vamos lá ver. A secção de andares é responsável pela limpeza e arrumação dos quartos dos hóspedes e dos corredores associados aos quartos. Normalmente, em cada um dos pisos do hotel existe uma arrecadação, que pode ter o nome de ofício, que é onde os empregados de andares guardam todo o material que necessitam para efetuar, então, a limpeza e arrumação dos quartos dos hóspedes. Diferente do que eu acabei de dizer, temos a secção das limpezas. A secção das limpezas é responsável pela manutenção da higiene das zonas públicas e das zonas de serviço. Consideram-se zonas públicas aqueles locais que são de acesso aos hóspedes e também ao staff. Em oposição às zonas de serviço, que são de acesso exclusivo aos funcionários que trabalham no hotel, como é o caso dos corredores de serviço, dos balneários, do refeitório, salas de convívio, etc. A secção de lavandaria e rouparia é muito importante no hotel, porque é aqui que é feito o tratamento de todas as roupas da unidade. As roupas dos quartos, por exemplo, as roupas de cama e as roupas das casas de banho, as roupas do restaurante, as roupas da cozinha, as fardas do pessoal e ainda as roupas dos clientes que querem lavar a sua roupa num hotel. Atualmente, muitas unidades hoteleiras optam por não possuir uma lavandaria própria e entregam este serviço a empresas externas, por uma questão de poupança de recursos. Ainda nesta área de alojamentos, temos a recepção. Podemos distinguir aqui entre front office e back office. Então, o front office é a área da recepção mais vocacionada para o acolhimento e acompanhamento do cliente ao longo de toda a sua estadia. Por outro lado, o back office é o local onde são tratadas as reservas de grupo, a gestão das plataformas de reservas, são preparadas as reservas individuais para os dias e para os meses seguintes e também é tratada a faturação dos clientes empresariais que têm em protocolo com a unidade hoteleira. Relativamente ao restaurante-bar, No caso dos hotéis que servem pequenos almoços, é comum ser esta a refeição mais popular. Há unidades que possuem uma sala apenas para esta refeição, o que facilita bastante o serviço dos empregados de mesa. Para além dos almoços e jantares, quando há banquetes, o chefe de mesa é responsável pela sua execução. Relativamente à secção de cozinha e parcelaria, aqui em cima tem a sugestão de um vídeo onde eu falo das subsecções da cozinha com todo o detalhe. Portanto, neste vídeo em concreto, eu não vou debruçar-me sobre esse tema. Referir apenas que a copa é uma secção muito importante e ela está dependente da cozinha. Em termos operacionais, ficamos aqui por estes quatro secções. Vamos passar então agora a outras secções que vão reportar diretamente o seu trabalho ao diretor-geral. Por exemplo, a manutenção. Manutenção a nível de serviços técnicos. Como é sabido, um hotel vai apresentando ao longo do tempo desgaste nos equipamentos. É necessário haver uma manutenção bastante eficiente para que o hotel se conserve durante mais tempo e em boas condições para não termos as reclamações dos hóspedes. É comum também nos hotéis terciarizarem parte do serviço de manutenção. O departamento administrativo vai concentrar em si várias áreas de atuação que são muito importantes. Por exemplo, a área de pessoal ou de recursos humanos, como queiram chamar. É aqui que vai ser feito o recrutamento, seleção, admissão, formação dos novos funcionários e também dos funcionários que já existem na casa, bem como o controlo da assiduidade para depois fazer a comunicação para o processamento de salários. E, claro está também, os despedimentos também são uma área da responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos. A área da contabilidade é responsável, como já foi dito, pelo processamento de salários, mas não só. Também o pagamento aos fornecedores, a execução das demonstrações financeiras, das demonstrações de resultados, elaboração de balanços, etc. Temos aqui o economato. Mais uma vez, o economato dependente do serviço administrativo. Porquê? Porque é o economato que é responsável por realizar as compras para a unidade hoteleira. Bem sei que a maior parte das compras que são feitas são para a área de alimentos e bebidas. Mas há todo um processo contabilístico que está associado ao economato, inclusivamente a gestão de stocks e, portanto, continua, para mim, a fazer sentido o economato estar dependente da parte administrativa. De uma forma, temos aqui o marketing. O marketing é responsável pela proposta, planeamento e dinamização de ações de divulgação dos produtos da unidade. Deve ter em conta os objetivos traçados nos orçamentos e é de uma importância muito grande na própria unidade hoteleira. Depois, eu coloquei aqui um SPA. Eu já sei que muitas das unidades não possuem SPA. De qualquer das formas, há muitas unidades de média dimensão que possuem um SPA. E esta é uma das propostas do organograma do SPA. Com um corpo clínico, com uma recepção para clientes, com serviços de manutenção do próprio SPA, o tratamento das piscinas, o tratamento de todos aqueles equipamentos que estão associados ao SPA, e ainda um departamento de animação que pode funcionar apenas no SPA, ou então pode-se alargar ao resto da unidade hoteleira. E pronto! Esta é a proposta de organograma para um hotel de média capacidade. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam deste organograma. E se quiserem, já sabem, podem também sugerir outros temas para falarmos aqui no canal de futuro. Por agora, ficamos por aqui. Se quiserem continuar a acompanhar o meu trabalho, têm aqui duas propostas. cliquem numa delas e eu encontro-vos já de seguida. Por agora é isso. Muito obrigada pela vossa atenção. Fiquem bem e até à próxima!